A Patrícia pediu para falar quando o hipoclorito de sódio, que é aquele liquidozinho usado pelos endodontistas, pelos cirurgiões dentistas para tratar o canal dentário, extravasa no dente. O que é que pode acontecer quando esse hipoclorito de sódio extravasa no dente? Patrícia, muito obrigado pela sugestão de vídeo, interesse de muita gente. Então, gente, antes de mais nada eu te peço para fortalecer se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificação, deixando o joinha e o like no vídeo. Essas atitudes não te custam nada e me ajudam e muito a crescer aqui o canal do YouTube. O extravasamento de hipoclorito de sódio, que nada mais é do que a água sanitária, sim, a água sanitária. Quando você for ao supermercado, pegue aí a água sanitária e dê uma olhadinha ali atrás, hipoclorito de sódio. Geralmente os dentistas não falam isso, mas eu falo para você. A água sanitária, gente, hipoclorito de sódio é a água sanitária. Então, ela tem a função, essa substância tem a função de matar as bactérias. Normalmente você precisa tratar o canal por uma infestação bacteriana. Existem muitas bactérias ali. Então, o cirurgião dentista, o endodontista, cirurgião dentista especialista em canais dentários, ele retira o teu nervo central, a polpa dentária, e usa o hipoclorito de sódio a fim, com a finalidade de matar, de debelar todas as bactérias e a infestação bacteriana. E sim, muitas vezes acontece aí uma intercorrência, um acidente aí de percurso, que é o extravasamento pelo canal radicular. O extravasamento, gente, é lá no ápice do dente, lá no finalzinho da raiz. Há um extravasamento, muitas vezes, não são todos os casos clínicos, que há o extravasamento de hipoclorito, perdão, de sódio. E o que é que pode acontecer se esse hipoclorito extravasar? O hipoclorito de sódio é uma substância altamente irritativa aos tecidos peridentais aí, em volta da tua raiz aí, ligamentos, osso. Então, pode ocasionar, desde uma irritação, uma sensibilidade apenas aí, ou até mesmo a necrose dos tecidos em volta da tua raiz, a necrose tecidual. Isso é, sim, muito sério. O que é que o dentista tem que fazer? Primeiro, avisar para o paciente, jogo limpo, jogo claro para o paciente, avisar que houve o extravasamento de hipoclorito de sódio na raiz. E, de imediato, esse cirurgião dentista, endodontista, ele tem que proceder ali, limpar com clorexidina, ou até mesmo soro fisiológico. Eu, particularmente, não gosto de usar o hipoclorito, eu gosto de usar mais a clorexidina, que é uma substância um tanto quanto mais leve, mais biocompatível aí com os tecidos em volta do teu dente, em volta da raiz. Caso haja um extravasamento, não vai ter uma agressão como a com o hipoclorito. Então, avisar para o teu paciente, dentista, cirurgião dentista, aconteceu isso? Avisa para o teu paciente, faz irrigação abundante com soro fisiológico ou clorexidina, e prescreve aí uma amoxilina, que é um antibiótico, sim, para pacientes que são alérgicos às penicilinas, que é do grupo das amoxilinas, pode ser prescrito aí as clindamicinas, mas é prescrito um antibiótico. E, gente, paciência, que você não vai morrer por causa disso não, tá certo? Pode haver uma necrose dos tecidos em volta, em um caso mais extremo, mas conversa com o teu dentista, que ele vai saber proceder. Patrícia, muito obrigado pela sugestão de vídeo. Se você tiver uma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários, que se for plausível, eu terei o maior prazer em fazer para você, afinal, esse espaço é meu, mas é seu também, é todo nosso. Seja muito bem-vindo para quem está chegando agora. Fortalece deixando o joinha e o like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo, para mais pessoas saberem dessa informação, e me contem aí nos comentários, você já tratou os canais dentários? Aconteceu algum acidente de percurso, ou foi tudo tranquilo? Doeu? Eu quero saber. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!